Dória é aquele que aparece sempre contrito, aparece sempre ali com aquele ar de que está lamentando, de que está sofrendo com as pessoas. E ele se modifica muito rapidamente. É um personagem, de fato, estranho, o João Dória, para mim. Dória, você é um cara estranho, você é um cara esquisito. E é incrível como ainda exista gente, e aí vou me referir à imprensa, que não gosto de criticar, ainda existe gente apostando em você, ainda existe gente apostando no nível de personagem que você é, que tranca... Eles têm milhões de motivos para isso. Não só para completar aqui, que tranca a sua jurisdição, que tranca o seu Estado, fingindo que é para salvar vidas e vai para Miami. É esse cínico que está dançando aí. Não é mais nada do que isso. É um cínico que está dançando aí. Porque fez isso, trancou e foi para Miami. Depois foi para falar do Dória, vamos falar do Dória. Foi tomar sol na espreguiçadeira, no hotel de luxo no Rio de Janeiro. Eu volto a dizer o seguinte, eu não tenho prevenção contra ninguém, mas eu acredito no que eu vejo. Não é possível a gente continuar olhando para personagens desse tipo, que estão mentindo, que estão encenando, até com dados de vacinas e de lockdown, e ficar tratando essas pessoas como pessoas respeitáveis. Elas não são respeitáveis, elas não se dão o respeito, e isso está evidente na rua, inclusive, para todos verem. Obrigado.